Agora, as manchas estão bonitas, né, nas coisas assim. Porque ela varia, né, um certo impacto, quando a pessoa entra e olha. A gente pode pensar nesse aspecto também, né? É, é porque... Eu não vi os outros mesmo, não. Eu não vi os outros, não, mas é porque eu achei essa solução... Ah, eu achei essa cara muito legal. Porque é... Essa é a cara muito legal. Depois que eu vejo que você... Pode ser aplicado aí. Pode ser aplicado aí.